Hoje eu vou ensinar você a fazer uma camisa de papel pra você colocar num cartão, numa página de scrap pra colocar num álbum de fotografias ou se quiser, fazer um quadro e enfeitar a sua casa Vou ensinar também como você pode usar a coleção de papéis pra montar uma página como esta e mais o que você quiser Aqui está o quadro que eu tirei da parede e como eu já ensinei aqui no canal quando eu ensinei os quadros de Páscoa ou de Natal eu deixo as páginas soltas então é só você virar o quadro e desprender essas garrinhas que você terá a sua página solta e você pode trocar a moldura quer dizer, você pode usar a mesma moldura e ir trocando as páginas e tendo quadros novos sempre que quiser e agora vamos aprender a fazer a camisa pra fazer essa camisa de origami você vai usar retângulos de papel pra fazer desse tamanho que cabe proporcionalmente como está nessa página essa é uma página de scrap inteira tamanho 30,5x30,5 você vai precisar de um retângulo de 10x15 cm e se você quiser maior você pode ir aumentando proporcionalmente pra eu demonstrar pra vocês pra não ficar tão pequenininho eu estou usando aqui um retângulo de papel do tamanho 15x20 cm esse é um papel de scrap mesmo ele é um cardstock e ele tem 180g então ele é um pouco espesso e pra você experimentar e fazer em casa fazer o seu primeiro protótipo experimenta aí fazer com uma folha de papel sulfite tamanho A4 tá bom? o cardstock ele tem uma textura então ele tem lado certo e lado avesso pra ficar do lado certo eu vou deixar a parte da textura virada pra baixo o papel está no sentido horizontal ou seja, aqui tem 20 cm e aqui tem 15 cm eu vou dobrar no meio abre o módulo e dobre no meio novamente até esse vinco central que a gente acabou de fazer e como o papel de scrap ele é durinho no origami não vai acontecer isso eu estou ensinando o origami para o scrapbooking então nós vamos passar a dobradeira pra reforçar esses vincos nós vamos dobrar esse lado e fazer o mesmo desse lado ok? então o nosso módulo está assim nós vamos dobrar uma partezinha aqui pra trás mais ou menos 1 cm quer dizer, é proporcional, né? se você tiver com retângulo menor você vai dobrar um menos e se você tiver com retângulo maior essa faixa vai ser um pouquinho maior esse pedacinho aqui vai ser a gola da camisa tá? então dobre lá e passa a dobradeira e vire pro lado de cá então, tá virado lá pra trás feito isso eu vou virar aqui um pouquinho e vou apertar aqui no meio que é só pra eu ter uma referência aqui aonde termina essa golinha tá? aí a próxima dobra é pegar essa quina aqui e levar até esse vinco é um pouco duro fazer com papel de scrap não é como fazer com papel de origami que é bem fininho mas o resultado é bem legal se vocês repararem bem essa quina aqui vai tá mais ou menos da mesma altura dessa parte aqui e vamos fazer a mesma coisa do outro lado certo? esse vai ser o colarinho da nossa camisa agora você vai pegar essa parte aqui e vai dobrar pra cima colocando embaixo do colarinho e essa linha aqui do meio que tava em cada tem que coincidir com essa fenda ali de cima pra camisa ficar bem retinha e alinhada e aí assim está a nossa camisa só que faltam as mangas, né? então você vai abrir de novo aqui nós vamos puxar a manga pra fora que vai ser essa parte aqui vamos quase até aqui no cantinho e vamos levando essa parte aqui até que do outro lado forme uma manguinha e vamos fazer a mesma coisa do outro lado feito as mangas é só você encaixar ali dentro de novo e está pronta a camisa não é difícil, né? e agora como a gente quer a camisa bem bonitinha pra usar no scrap nós vamos pegar uma esponja e uma carimbeira e vamos fazer as bordinhas esfumaçadinhas a carimbeira a carimbeira dá um efeito legal porque ela reforça melhor as dobras daí o próximo passo agora é fazer a gravata pra fazer essa daqui eu simplesmente desenhei ela num papel cortei com estilete e cortei esse pedacinho a parte e passei a carimbeira na verdade isso aqui é uma tira de papel e eu passei dobrei ela pra dar um efeito de nozinho aqui mas eu vou ensinar a fazer de origami que é bem legal pra fazer a gravatinha de origami eu agora estou usando um papel de origami mesmo se você não tiver dá pra usar um papel sulfite um color plus de baixa gramatura porque o cardstock ele é muito grosso pra fazer essa parte tá e se você for fazer descarte estoque ou com uma folha decorada como eu fiz aqui é melhor cortar e fazer ela assim simples então pra decidir o tamanho do papel da gravata você vai medir mais ou menos quanto você quer a gravata por exemplo aqui eu quero ela quase até aqui o final então você vai medir o tamanho aqui e vai cortar um pouquinho menor do que você quer então eu quero um pouco maior quase chegando aqui ou até um pouquinho maior então aqui deu 8 centímetros eu fiz um quadradinho de 8 por 8 centímetros e vamos dobrar assim agora nossa primeira dobra vai ser na diagonal agora que a gente descobre que o papel não está cortado perfeitamente né pra ser um quadrado perfeito eu tenho que tirar esse pedacinho e agora sim agora você abre o módulo e vai levar essa lateral até esse vinco central que a gente acabou de fazer e do outro lado a mesma coisa feito isso a gente vai virar o módulo e dobrar essa essa partezinha de cima até embaixo isso aqui vai dar corpo a gravata daí o próximo passo é levar essa pontinha de volta lá pra cima deixando um degrauzinho olha então eu vou dobrar deixando um degrauzinho que é pra fazer essa parte do nó da gravata e depois nós vamos dobrar essa parte pra trás e deixar o espaço que vai ser o nó da gravata eu acho que tá bom e agora você vai virar pra trás e vai levar essa lateral até esse vinco central só que na hora de você levar você pode simplesmente dobrar tudo até ali ou se não quer ver eu vou fazer assim se você dobrar tudo até lá você vai ver que essa parte do nó da gravata vai ficar retinha não tem problema mas eu gosto desse truque que é quando você tiver levando essa lateral lá pra cima você vai puxar isso daqui essa abinha que forma pra fora ligeiramente pra fora ó e daí desse lado a gente vai ver um triangulozinho se formando vamos fazer do outro lado pega a lateral e leva até lá no meio da gravata só se preocupa com essa parte lá em cima vai fazer um bolsinho e você vai puxar esse bolsinho pra fora e está pronta a gravatinha agora é só experimentar ali tá certinho agora o que você tem que fazer é pegar a gravatinha passar cola nela e colar na camisa procure colar mais a parte de cima e deixar a parte de baixo solta que é pra ficar mais natural e está pronta a camisa agora eu quero dar umas ideias de como você pode fazer uma página igual a essa olha como ficou maior essa camisa que eu fiz agora também dá pra ser usada se você quiser uma camisa desse tamanho também não fica ruim no projeto pra fazer essa página você pode usar a coleção de papéis que eu fiz pra vocês ela é bem masculina versátil e tem um monte de folhas que combinam entre si e tem vários elementos que você pode usar pra decorar a sua página se você quiser conhecer essa coleção de papéis eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo eu vou deixar o link pra lojinha onde você pode adquirir essa coleção de papéis tanto na versão impressa quanto na versão digital visite lá a lojinha adquire sua coleção de papéis que é uma maneira de você ajudar a manter este canal e eu vou dar algumas ideias de como você pode usar a coleção de papéis pra fazer uma página semelhante a essa pra essa parte aqui você pode usar esse papel aqui pra essa parte marrom você pode usar esse papel de bigodinhas e pra essa parte vermelha você pode usar esse papel com essa estampa vermelha e fazer esse composê esses são retalhos que sobraram do álbum que eu fiz que foi esse daqui que eu mostrei pra vocês eu mostrei como se faz e se você quiser acessar esse vídeo eu vou deixar também o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo depois que eu fiz aquele álbum pra quem me perguntou sobrou sim sobrou bastante papéis e bastante elementos que você pode usar depois em outros projetos e como sugestão eu estou mostrando essa página aqui bom, eu vou tirar aqui um instantinho pra gente ver essa parte aqui do título eu fiz usando um gabarito de marcação que eu também já mostrei aqui num vídeo eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo o gabarito é esse aqui e em vez de eu riscar e cortar as letrinhas eu só posicionei o gabarito onde eu queria e risquei com a canetinha dá um efeito bem legal né e pra fazer esses furinhos aqui eu usei uma régua de costura que eu também já mostrei aqui em vídeo pra vocês o vídeo é esse daqui eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra você assistir depois e aqui eu coloquei algumas bailarinas inclusive uma delas é essa da qual eu tirei a perninha tá eu não não descartei bom, então como você pode fazer uma página dessa e decorar só com aquela coleção de papéis além daqueles papéis que eu já mostrei que você vai substituir aqui sobraram alguns elementos como essas cartinhas sobraram várias dessas cartinhas e uma delas é essa daqui ó quem precisa de um herói quando se tem um pai bonitinha né você pode colocar nessa parte aqui onde tá escrita ela combina super bem com aquela página lá e com a moldura de com a moldura da foto você pode substituir o título por essa palavra aqui pai que tá lá na coleção de papéis também eu recortei alguns alguns elementos que eu gostei da folha de da folha de recortes você pode fazer aqui colocar com fita banana eu colocaria alguns sem fita banana alguns com fita banana né sobraram vários outros olha se seu pai gosta de bicicleta uma xícara se ele usa óculos dá pra recortar essa bicicleta e usar aqui tem várias outras cartinhas que são da coleção que combinam entre si são 12 ao total eu mostrei que dá pra cortar com furador ou a mão essas bolinhas que dá pra você enfeitar essa parte aqui da lateral ou se você não gostou da cartinha dá pra você escrever lá eu escrevi aqui né ou dá pra você colocar umas bolinhas dá também pra enfeitar como eu usei aqui esses elementos que eu coloquei na caixa do álbum colocar aqui a máquina fotográfica e a palavra pai ou também dá pra enfeitar como eu fiz aqui dentro na capa do álbum com essas palavrinhas inteligente honesto prático companheiro aqui né pai número 1 fica super legal também outra ideia legal é usar outra cartinha por exemplo essa daqui e colocar aqui uma foto quadrada do rosto do seu pai ou você com seu pai ou seu filho com seu pai ou do seu filho com o pai dele fica super legal também eu gostei dessa ideia bom e ficou super prático você vai lá pegando seus recortezinhos e vai brincando com eles por aí essas aqui são algumas ideias que você pode usar e lembrando que essa daqui é uma página 30 por 30 mas você pode usar as mesmas ideias e fazer um mini álbum por exemplo usar só essa parte aqui ou usar a foto com aqueles elementos como eu mostrei antes você pode usar só essa parte aqui com uma foto as cartinhas com uma foto e um elemento que fica legal você pode fazer cartões não se esqueçam para fazer esse cartão eu usei o mesmo tamanho de camisa que eu usei para fazer a página de scrap e o retângulo para fazer a camisa é de 10 por 15 centímetros e o layout do cartão também é o mesmo layout da página tem essa cartinha aqui que eu também achei um charme que dá para usar nesse layout que é essa daqui com a mesma cor daquele papel de fundo meu pai me deu o maior presente que alguém pode dar a outra pessoa ele acreditou em mim você pode usar uma cartinha dessa espero que tenham gostado espero que tenha inspirado vocês a fazer alguma coisa seja página seja mini álbum seja um cartão se você gostou do vídeo então clique no botão curtir aí para ajudar o canal não se esqueça de passar lá na lojinha e se você é novo por aqui se inscreva clicando nesse ícone redondo que está aparecendo aí na tela e participe do canal porque tem vídeo novo toda semana te vejo no próximo vídeo tchau 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 Tchau.